Uma mulher suspeita de tráfico de drogas foi presa, de acordo com as informações, após patrulhamento pela rua Canindé, em Ariquemes. Segundo os policiais, há indícios que ela usava o filho de apenas 4 anos para despistar a polícia durante a venda da droga. O flagrante aconteceu em um local conhecido como Galinheiro, onde a polícia encontrou a mulher, o companheiro dela e a criança. Inicialmente, os suspeitos negaram vender drogas na cidade. Informaram que trabalhavam em uma obra, mas, ao procurar o endereço, os agentes viram que a obra não existia. Quando perguntados onde moravam, os suspeitos passaram vários endereços falsos aos policiais antes de darem a informação correta. Com o endereço certo, os agentes foram até a residência, onde encontraram uma moto com restrição de furto. No local também estavam três pessoas, sendo um maior de idade e dois menores. Além de drogas, R$ 2.085,00 em dinheiro, celulares, relógios e outros objetos de procedência duvidosa. Todos foram conduzidos, junto com o casal, até a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp. Conforme apurado, o conselho tutelar foi acionado e a criança foi entregue para a avó, que mora em Porto Velho. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.